Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. A palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da Salvação Estas palavras de Jesus, lembrando, são as palavras de Jesus. São palavras desafiadoras. São palavras fortes. Muitas palavras que Jesus coloca no Evangelho para nós, é difícil de seguir. É difícil de obedecer. E agora nós estamos diante de uma dessas palavras, que é difícil de seguir, que é difícil de obedecer. Porque faz muito parte da nossa natureza, o olho por olho e o dente por dente. Faz parte da nossa concupiscência. É uma herança do nosso pecado original. Essa maldade. Se alguém é mal educado comigo, a gente costuma até dizer, eu fui mal educado com ela, porque ela foi mal educada comigo. Eu falei assim com essa pessoa, porque ela falou desta forma comigo. Eu agi dessa forma, porque assim ela fez comigo. A gente ainda, muitos de nós, vivemos ainda a lei do olho por olho e dente por dente. Se a pessoa fez para mim, ela me dá o direito de fazer para ela. Era assim que as pessoas viviam no Antigo Testamento. Por isso que Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era assim que se vivia. Era assim que era a lei. Você não podia fazer o mal para ninguém. Mas se alguém fizesse o mal para você, você poderia retribuir esse mal. Ou seja, você estava quieto no seu canto. Não fez mal para ninguém, mas se alguém te fez o mal, ela te dá o direito de fazer esse mal. Jesus diz, não. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém te xinga no trânsito, não xingue ele. Se alguém te humilhou, não humilhe ele. Se alguém te xingou, não xingue ele. Se alguém te humilhou, não humilhe ele. Jesus está dizendo para que a gente não dê na mesma moeda, gente. E com isso, Jesus está ensinando algo maravilhoso para a gente. Muitas vezes nós caímos na lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? O mal se paga com o mal. Se alguém te enfrenta, enfrente ele. Se alguém te bate, bata nele. Se alguém te feriu, fira ele. Esta é a lógica mundana. Esta é a lógica do mundo. O mal se vence com o mal. A guerra se vence com guerra. Jesus, vem ensinar para nós algo precioso. Eu gostaria que você entendesse isso, porque você pode aplicar na sua família, você pode aplicar na sua vida pessoal. E aí você vai estar vivendo o evangelho. E aí você vai vencer muitas coisas na sua vida, se você entender esse evangelho. O mal se vence com o bem. O mal se vence com o bem. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está pedindo para a gente ser trouxa, gente. Jesus não está pedindo para a gente ser bobo. Ah, então quer dizer que alguém me bateu, vou ter que oferecer a outra face, vou ter que ser bobo, eu vou ter que ficar calado, eu vou ter que deixar as pessoas me humilharem, eu vou ter que ver o mal e não vou fazer nada? Não. Jesus simplesmente está dizendo, se alguém é malvado com você, seja bom com ele, porque o que vai vencer o mal é o bem. É o bem. Sim ou não? É só o bem que pode vencer o mal. porque se você devolver o mal, você está aumentando o mal. Então, se o teu marido foi mal com você, mulher, seja bom com ele. Às vezes o teu marido te tratou super mal, e de repente você, em vez de tratar ele mal, você trata ele bem, você faz a comida que ele gosta. e de repente ele vai falar, nossa, mas eu te tratei tão mal hoje, por que você está fazendo a comida que eu mais gosto? E aí você desmonta o seu marido, diferente da mulher que o marido lhe fez mal, e aí ela vai dizer, agora também vou tacar sal nessa comida, para ele ver o que é bom. E aí, ele vai brigar por causa daquele sal, vocês vão brigar de novo, o mal vai gerar outro mal. Sendo que, o marido que te tratou mal, você trata ele bem, ele vai repensar o que ele fez, ele vai repensar, meu Deus, eu trato tão mal minha mulher, e ela continua me tratando bem, eu preciso rever minhas atitudes. Gente, você pode colocar isso no seu trabalho, você pode colocar isso na sua faculdade, você pode colocar isso na sua família, você pode aplicar isso na sua paróquia, na sua igreja, a pessoa veio com o mal, você vai com o bem. Eu garanto a você, eu garanto a você que muita coisa vai mudar na sua vida, e eu garanto a você que você não vai sair perdendo, quem vai sair perdendo, é aquele que veio tratando você mal, é aquele que é o malvado que vai sair perdendo, você sempre vai sair ganhando, porque quando a gente faz o bem, a gente sempre ganha. que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.